Quando temos estes momentos em que estamos a comemorar, fazemos sempre uma reflexão sobre, no fundo, o que é que justifica estarmos aqui. Dez anos é chegar um bocadinho quase à fase da adolescência, um primeiro ciclo de vida. Portanto, é isso, é concluir que um projeto inicial frágil, que resulta de uma área de competência que eu tinha, um desafio familiar, o aventurarismo de começar a construir algo que ao fim de dez anos existimos, somos um grupo sólido, eu acho que ajudámos muita gente ao longo destes dez anos e, portanto, é essa a sensação de dever cumprido, mas só ao fim de uma primeira etapa. O que mais marcou está hoje a comemorar precisamente dez anos, que foi o dia da inauguração oficial em que tivemos pela primeira vez a casa aberta para diversos convidados e o CNS tornou-se de facto algo mais real. As perspectivas futuras é continuarmos numa senda de crescimento esperando nós, continuando a manter o nível de qualidade do serviço que prestamos igualmente num patamar muito elevado, que é esse o grande desafio, podermos continuar a crescer, mas manter a qualidade de serviço e a forma como podemos ajudar mais e mais pessoas com este tipo de doenças. Tendo em conta estes últimos dez anos, eu acredito que ainda muito se fará, muitas coisas boas vão acontecer, acho que o CNS vai continuar a crescer e com isso chegarmos também a mais mais doentes, que também cada vez vão ser mais e saber que vamos conseguir dar essa resposta. Foram dez anos incríveis, eu acho que o início do CNS marca de facto uma alteração, assim, paradigma de tratamento de todas as doenças neurológicas em Portugal. Tratar estes doentes não é fácil, não é uma coisa bastante complexa e exige envolvimento de muitas pessoas. Queremos também continuar a formar, a conseguir ajudar doentes e famílias a perceber o que é que são estas doenças e como é que se tratam e perceber também ajudar profissionais de saúde a formarem-se nestas áreas, muitas vezes são pouco faladas na faculdade, então aqui damos uma oportunidade às pessoas experimentarem no terreno como é que é tratar este grupo de doentes. Marcou-me mais o exemplo da equipa do CNS, acho que é uma equipa que de facto tem um crescimento do ponto de vista clínico e do ponto de vista de investigação extraordinária. Humildade. Excelência. Dedicação. Família. Casa. Excelência. Uma família. Rigor. Pioneiro. Competência. Obrigado. 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 Obrigado.